Beleza pessoal, então vocês viram aqui já tranquilo como fazer para chamar aqui Vejo que realmente é muito simples, a gente simplesmente chamou aqui a minha tagzinha SModuleLoader, certo? E a gente então mandou abrir aqui os modus Tranquilo, com isso aqui você já consegue fazer um monte de coisa, consegue lidar sem problema nenhum O único problema é que você está dependendo então de que tenha essa tagzinha aqui dentro do teu projeto Ou seja, se você quiser programar através de programação mesmo, você não vai conseguir porque você depende desse cara aqui Mas você pode, em vez de utilizar aqui a tag, módulo loader, que facilita muito o processo e tudo mais, certo? Você pode utilizar a classe propriamente dita, certo? Você pode utilizar uma classe para abrir então os teus modus Claro, dá um pouquinho mais de trabalho de programação, mas em projetos grandes facilita aí porque você poderá abrir então Sem a necessidade de que ele esteja dentro daqui da tua aplicação, tá certo? Então você pode estar abrindo qualquer outro componente, certo? Em qualquer local, certo? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas realmente é a forma que os programadores mais usam Até porque normalmente os projetos são grandiosos, né? Então você tem que normalmente ter que programar isso aí tudo Então vamos fazer então um processo um pouquinho mais trabalhoso, mas que vai dar assim uma amplitude bem maior no conhecimento de vocês, tá ok? Vai ampliar seus horizontes e vão entender mais Olha só, pra mim poder trabalhar então dessa nova forma aqui de chamar eles A gente vai inclusive vai chamar o mesmo, tá? Eu só vou criar um outro botão aqui, ó Eu vou criar um outro botão chama módulos, olha só, vou botar um outro botão aqui, ó Até eu vou dar um outro botão aqui, ó Até eu vou dar um nome aqui, ó Chama módulo Chama módulo Produto Só que Vou dar aqui, programado, certo? Ou seja, a gente vai Programar mesmo, tá certo? E esse cara aqui então, vocês viram que Ele utilizou aqui o Deve estar aqui, ó Esse aqui a gente utilizou lá o Qual que foi mesmo? Eu já não lembro, foi o load O módulo loader, né? Certo? E aqui então a gente já vai estar Programando pra chamar Vai dar um pouquinho mais trabalho, mas Vocês vão ver como é bacana Quando tu conhece mesmo a programação Você tem um poder de fazer O que quiser com ele, tá ok? Olha só Então nesse caso aqui A gente vai ter que Importar algumas Classes, né? Para que a gente possa estar Trabalhando com ele, tá ok? Então a gente vai ter que Trazer algumas classes Extras Então pra isso A gente vai vir aqui E vai começar então A importar então Algumas classes Extras, tá ok? Então vamos lá Vamos importar aqui Importar Todos do MX Porque vocês vejam que Essa classe aqui É do MX Mas não tem problema nenhum, tá? Então aqui dentro Do MX Nós temos aqui Módulos Aqui ó Módulos E aqui nós temos então Vários módulos Um deles é O módulo manager Ou seja É o gerenciador De módulos Tá ok? Gerenciador de módulos Esse cara aqui Eu vou importar Que eu vou estar Trabalhando com ele Outro que eu preciso Estar importando Aqui lá do MX Módulos Outro é o Esse é a minha Interface E módulo inf Vejo que isso aqui É uma interface Como ele está dizendo aqui Tá ok? Eu ensinei bastante Sobre essa parte De interface Que padronizam aí A programação Certo? Ele obriga Você a utilizar Determinados Métodos Certo? Beleza É A minha interface E aí eu preciso aqui O Mais Dois Duas classeszinhas Aqui MX. Deixa eu ver Uma se não me engano É Esse Eventos Que é pra O gerenciamento De eventos Tá ok? Agora eu só preciso Tentar lembrar Que qual que é Event Não é Qual que é Ah É esse aqui Modulo Event Certo? E Preciso só mais uma Que é o MX. Esse aqui Até anotei pra mim Não esquecer Porque senão É o E-Component Deixa eu botar já aqui O E-Component Certo? Que é pra mim poder então Transformar ele em componente E poder então estar abrindo Dentro da minha aplicação Então são esses quatro aqui Que eu preciso Tá certo? E agora o que que eu vou fazer Pessoal? Agora eu vou criar Então Bom Primeira coisa Eu vou criar então Uma variável Certo? Que eu vou estar utilizando Para que eu possa Abrir o módulo Tá certo? Tudo é feito Através da minha interface Certo? Esse cara aqui É um dos principais Ó E módulo Info Esse aqui é uma interface Tá ok? Se tu quer conhecer Ela Você pode clicar aqui ó Public interface Certo? Accent Event Dispatch Gasgou aqui né? Event Dispatcher Então É o seguinte ó Veja aqui Tu pode estar conhecendo aqui Tudo que ele faz No meu curso de Java Orientado de Objetos A gente criou as interfaces Ensinei de forma bem detalhada Tá certo? E a ideia é exatamente a mesma Então O que que ele tem aqui Então ele Padroniza A programação Tudo que tem aqui Você precisa Estar Implementando Tá certo? A parte de Abrir aqui Tudo mais Que nem aqui o load Certo? Aqui ó Aqui o load Certo? Então tudo que tem aqui Eu preciso estar Passando Eu preciso Eu precisarei utilizar Esse cara Certo? Operatoriamente Essa função De abrir Aqui eu poder Eu deveria utilizar Veja que aqui tem 4 parâmetros Que eu preciso passar Então é uma coisa assim Bem Assim Bacana Mesmo tá pessoal? Assim é É uma coisa Fantástica isso aqui Porque isso aqui Padroniza A programação Facilita a vida Do desenvolvedor Porque tu tem uma equipe ali Grande de pessoas Que trabalham Então tu vai ali E padroniza com as interfaces Então Como eu estou utilizando Essa interface Aqui Eu vou Então agora Criar uma Onde é que eu tô aqui É o módulos né? Então eu vou criar aqui Uma variável Tá certo? E através desta variável Aqui Aquele Do tipo Módulo interface Do módulo info né? Que vai ser a minha interface Então através dessa variável aqui É o que eu vou fazer Chamar então aqui Os meus demais módulos Tá ok? Então Vamos criar uma variável aqui Vamos lá Uma variável Eu vou Pra ficar mais fácil Certo? A gente vai dar o nome aqui De módulo Módulo Info Certo? Veja aqui ó Aqui tá módule info Eu vou botar módule Módule Então só pra ficar Assim bem claro Que é essa interface Módulo info Tá ok? Aqui tá ok? Então Que tipo vai ser? I Módule Módule info Certo? Beleza Só pra ficar bem fácil Vamos dar o mesmo nome aqui Tá ok? Beleza Ok Criado esta minha variável aqui Pessoal Agora o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma função Que vai então estar Carregando Este módulo aqui Tá ok? Então vamos criar aqui Veja que a gente tem aqui O chama produtos Certo? Que chamou o produtos Através do Lua de módulo Da minha tag Agora a gente vai Criar um Private aqui Vamos criar aqui Uma função aqui Function Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar também Chama Módulo Produtos Só com Programado Certo? Ou seja Vai ser mais 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 Programação Literalmente Tá ok? Ok Então O que que eu vou fazer? Na verdade Na verdade Eu vou Pra ficar mais fácilzinho Aqui Eu vou fazer isto daqui Vou vir no evento OnClick dele No evento OnClick dele E vou Então Chama 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 Módulo Produtos Programado Certo? Control 1 E vou Gerar então O evento aqui Beleza Já criou aqui o evento todo Agora Eu simplesmente Vou Programar Aqui dentro Ok? Beleza Então Vamos usar o que a gente Aprendeu aqui Né? Desses atalhos Tudo Pra facilitar a nossa vida Eu só vou jogar isto aqui Lá pra cima Certo? Pra que Já que eu estou trabalhando Só pra ficar mais pertinho Aqui Certo? Ok Então aqui O que que eu vou fazer? Na nossa Próxima aula A gente vai mostrar Como fazer Pra pegar este módulo Abrir Ler E finalmente Mostrar ele na tela Ok? Então um abraço Até a próxima aula E tchau